Agora uma reportagem especial, hein? Ele tá na moda. O cigarro eletrônico é o maior sucesso entre a garotada. Mas, atenção, porque o produto é tão prejudicial quanto o cigarro comum e causa dependência e até problemas cardiovasculares. E isso sem falar na sua venda, que é proibido pela Anvisa aqui no Brasil. Lobo em pele de cordeiro. O queridinho dos jovens e até mesmo dos adolescentes, o cigarro eletrônico guarda mais prejuízos do que aparenta. Discreto, com cheiro agradável e que pode ser utilizado na roda entre amigos, o dispositivo virou moda e parece ser mais sociável, menos prejudicial que o cigarro comum. Parece, mas só parece, como explica o médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini. É verdade que o cigarro eletrônico, ele tem alguns componentes junto com o metal, que eles se quebram no nosso organismo, formam algumas outras substâncias, que elas atravessam nossos alvéolos pulmonares, chegando na corrente sanguínea. Então, com tudo isso daí, provoca um processo inflamatório muito grande, podendo alterar a parede das artérias coronárias nossas, das artérias do cérebro, tudo fazendo uma lesão endotelial que nós falamos, e desencadear um processo de aterosclerose, que é a formação de placa nessas coronárias, em todo o sistema vascular nosso. Então, ele é muito mais maléfico do que o cigarro convencional, o narguilete. Vapor, pod, tabaco aquecido, são diversas as nomenclaturas de um produto que se iguala ao final e são classificados como DEF, sigla de dispositivos eletrônicos para fumar, e que por isso se assemelham. Ele também tem nicotina, como o cigarro tem, como qualquer outro tem. Então, só que você usa ele com mais frequência, porque você usa ele em ambiente fechado, você pode usar ele em qualquer lugar, ele é prático, ele é fácil. Eles são muito maléficos à nossa saúde, principalmente à saúde cardiovascular. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o fumante brasileiro consome, em média, 17 cigarros por dia. Na comparação, o cigarro eletrônico possui uma taxa de nicotina no organismo equivalente ao consumo de mais de 20 cigarros por dia. Um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarro eletrônicos no Brasil. O índice é de 10% entre os homens, contra 4,8% das mulheres que já experimentaram. E um detalhe, a região que mais fuma cigarros eletrônicos é justamente onde Mato Grosso do Sul está, o centro-oeste, onde 11,2% da população admitiu fazer o uso do cigarro eletrônico. As estatísticas servem de alerta para o risco de câncer bucal, conforme a dentista e pesquisadora Maria Fernanda Martins. Pode ser transmitida por objetos, como o compartilhamento das bombas, de narguilê, que infelizmente tem ganhado muito espaço no nosso estado. Nós temos que falar também do uso do tabaco sem fumaça, o tabaco de mascar, que é muito comum em ambientes country, que é bastante típico da nossa região. Em julho deste ano, a Anvisa decidiu manter a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país, mas ainda não concluiu a elaboração de uma norma. É justamente por falta de uma regulamentação que determina quais são os órgãos fiscalizadores e as penalidades para os comerciantes que forem flagrados descumprindo a decisão que o produto continua sendo vendido. Ele é facilmente encontrado no comércio de Três Lagoas. Com uma câmera escondida, a nossa equipe foi a este estabelecimento e veja. Olá, boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você tem que pedir cigarros eletrônicos? Não, você está tendo descartado. Pode. Qual que é a diferença? Acabou o tanto de puxado, agora joga fora. Dura muito? Uma noite? Não, esses 600, eu tenho o Black Sheep 600 Puff, esse aqui. É um marco que vende muito e tem esse da Zoma. Aqui também é a Zoma que boa. Só que esse é 1800 Puff, tipo 1800 puxado. Ah, tá. Dura mais? É, esses 600. São importados? A Zoma, ela não é brasileira. O Black Sheep você não pegou. Mas eu acredito que seja tendo. É, pelo nome. E qual que é o valor? Essa é mais cara, né? Esse é R$120. R$120,00? R$60,00. Ah, essa que está mais em conta. Entendi. Tá. Eu vou ver direitinho, porque não é só para a gente. Precisava de mais quantidade. Você só tem esses? É, os últimos. Vixe. Tá, eu vou ver. Inclusive, é porque acho que agora também, porque eu fui tomando e acho que eu não lembro. Ah, é para o mesmo? Agora tá. E neste outro. Se ligar nos eletrônicos, se siga. Não, 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 não. Eu, Peter? Estou. Você vai achar se for um filho, pô? Ah, não. É para o mesmo? É para o mesmo? Depende, né? Tem gente que for cobrar um margem maior. Eu não compro, não. Eu não compro, não. Eu não compro, não. Eu não compro, não. Eu não compro, não compro, não compro, não compro. É, vende, tipo, tranquilo, igual, se grava. Tem gente que fala que eu vou em mim. Não, então. Não, eu trago assim, um eu me encomendo ou outro, mas eu não vendo aqui no meu nome. Ah, eu preciso encomendar contigo. Não. Eu vendo assim. Quando eu viajo, eu me encomendo, eu venho para o lugar, mas é difícil, eu pego. A reportagem questionou o PROCON e a Vigilância Sanitária sobre este tipo de denúncia. Os órgãos informaram que não há registro de denúncia e nem de apreensão, já que a prática não é regulamentada, apesar de proibida.